Já teve a impressão de estar sendo espionado no Facebook? Quando você não restringe suas informações a um público específico, o conteúdo que você compartilha na rede social fica exposto para qualquer um que acesse o seu perfil. Exatamente por isso, existem recursos do próprio Facebook que dão mais privacidade no dia a dia do usuário. Se você quer mais controle sobre as suas publicações no Facebook, é só seguir essas três dicas básicas. Ao fazer uma publicação no Facebook, você pode alterar a visibilidade do conteúdo para público, amigos e amigos exceto os que você definir. Se quiser ser ainda mais restrito, você pode escolher uma lista de amigos que poderão ver seus posts ou mantê-los privados para todos em Somente Eu. As informações sobre trabalho, educação e cidade também podem ser mostradas apenas para amigos ou escondidas de todos. Para isso, vá nas configurações do Facebook e clique em Privacidade. Todo esse cuidado com as suas informações não vale de nada se alguém puder postar qualquer conteúdo sobre você no seu perfil, certo? Para evitar inconvenientes, vá no menu e acesse Linha do Tempo e Marcações. Por lá, você pode exigir que os conteúdos nos quais você for marcado passem por uma autorização prévia antes de aparecerem na sua Linha do Tempo. Também dá para especificar quem vê as publicações nas quais você é marcado e quem pode publicar na sua Linha do Tempo. Simples, né? Agora você compartilha as suas informações só com quem você quiser. Quer mais dicas sobre o Facebook? Então é só ficar de olho aqui no TecTudo. Música Música Música